O Amor Sei que estou sofrendo Por alguém que não me quer Sei que o amor é tão lindo Na sua paz a gente sofreu Pelos caminhos onde andas Sei que jamais, jamais passarei Não existe mais lugar pra mim Dentro do seu coração Sei que está tão distante Mas eu quero lhe falar O destino tão ingrato Tudo quis mudar Hoje estou morrendo aos poucos Por quem não sabia amar Pelos caminhos onde andas Sei que jamais, jamais passarei Não existe mais lugar pra mim Dentro do seu coração Sei que está tão distante Mas eu quero lhe falar O destino tão ingrato Tudo quis mudar Hoje estou morrendo aos poucos Por quem não sabia amar O destino tão ingrato Mas eu quero lhe falar Hoje estou morrendo aos poucos A gente se mudou Acredita Obrigado.